Deixa eu ler este outro relato aqui, Exu me avisou. Olá Aninha e assombrados, meu nome é fulana e a partir de agora todos os nomes estarão trocados. Pode me chamar de... É fulana mesmo, pode ser. Porque eu não gosto de fulana, ah, tudo bem então. Então vamos dar o nome aqui de Melissa para ela. Eu moro em uma cidade do interior de São Paulo e o relato que vou contar aconteceu há mais ou menos 19 anos atrás. Eu tinha 24 anos e para melhor compreensão eu sou um médium, umbandista, já trabalhei no terreiro, eu incorporava. Hoje em dia só participo da assistência, assisto aos trabalhos, recebo passes e sigo assim. Eu tenho uma irmã cinco anos mais nova, que vamos chamar aqui de Isabela. Na época do acontecido, ela tinha 19 anos e um bebê de um ano, que vamos chamar de Lucas. Minha irmã sempre foi uma moça muito bonita, com muitos amigos, entre aspas, e sempre era convidada para muitas festas, mesmo tendo um bebê, que quem cuidava era minha mãe e eu. Ele era um bebê lindo, bonzinho e muito apegado comigo e com a minha mãe. Minha irmã, devido a várias festinhas e garotos, ficou grávida aos 18 anos e ficou em dúvidas de quem seria o pai do Lucas. Ela nunca trabalhou nesses 18 anos. Morávamos Lucas, Isabela, nossa mãe e eu. Isabela nunca foi de levar o filho para os passeios, então minha mãe e eu, que sempre cuidamos dele. Um belo dia, cheguei em casa do trabalho, onde o dia todo eu fiquei mal, com uma sensação de aperto no peito e a Isabela estava toda arrumada e dando banho no Lucas. Perguntei onde ela iria. Disse que ia levar o Lucas para um passeio no shopping. Eu achei bom saber que ela ia passar um tempo com o filho. Saíram, já era umas 5 e meia da tarde e a Isabela disse que lá pelas 10 da noite voltaria com o Lucas. A minha sensação de sufoco não ia embora. Tomei banho, jantei e fiquei esperando os dois voltarem, já que eu queria ver o Lucas chegar. Minha mãe não estava em casa. Aí eu deitei no sofá da sala. A minha frente ficava a porta, que era daquelas que tem um vidro que mesmo com a porta fechada você pode deixar o vidro aberto, sei. Quando olhei no relógio, era 10 e 20 da noite e eu fiquei preocupada e resolvi esperar mais um pouco. Assisti no TV e deitada ali de frente para a porta, esperando o meu menino. Ana, de repente, algo do lado de fora, na porta, chamou minha atenção. Até sentei para ver melhor. Vai que era sonho, né? Sentei e olhei fixamente. E era um homem, alto, com cerca de 1,90m de altura, com uma capa toda preta que ia provavelmente até o pé. Eu só via até o joelho do homem. Tinha um capuz que cobria a cabeça e eu só via a ponta do nariz desse homem, já que ele estava de lado e não de frente para a porta. As mãos dele, eu só vi que estavam na frente do corpo, com os dedos entrelaçados. Ele olhava para frente, quando eu disse, que é isso? Então ele abaixou a cabeça, virou de cabeça baixa e sumiu. Sim, tudo durou mais ou menos um minuto. Eu corri, fechei a porta de vidro, desliguei a TV e olhei no relógio. Era meia noite, em ponto. Guarde esse horário. Na hora que eu vi, eu sabia que não era um homem de carne e osso, e sim, Exu. A sensação de aperto virou desespero e aquela noite eu não consegui dormir e a Isabela e o Lucas não voltaram para casa. Naquela época, não era todo mundo que tinha celular. Inclusive, eu e minha irmã também não tínhamos. Fui trabalhar desesperada e o dia passou muito devagar. Quando era 11h30 da manhã, eu recebi uma ligação no telefone do trabalho. Recebi uma ligação no telefone do trabalho. Ana, o meu mundo caiu. Do outro lado da linha era a polícia civil de uma cidade que fica a quase 200 quilômetros da minha cidade. Ele disse que a minha irmã Isabela estava detida e que o bebê estava na delegacia também e que a minha irmã pediu que eu fosse buscar o Lucas. Ana e assombrados, eu quase enlouqueci. Eu fui no trabalho da minha mãe, fechamos um valor com um taxista, ele nos levou até lá. Chegamos e o Lucas estava ótimo, passando por todos os colos da delegacia. Minha irmã contou que um amigo, entre aspas, a chamou e também o bebê para um passeio. Ela viu que estava demorando para chegar quando foram parados pela polícia e foi encontrado uma boa quantidade de drogas com o rapaz. Enfim, ela ficou uns meses detida até que foi solta. Depois, ela contou que viu um homem todo de preto na pista. Depois da curva, a polícia parou o carro que ela estava e, pasmem, foi a meia-noite em ponto. Ela disse que esses meses detida via toda noite Exu, que falava com ela em pensamento várias coisas do tipo, eu tentei te avisar muitas vezes para parar com essas festas. Ou ainda, eu quero que você saia daqui e vire gente, senão eu te enfio aqui e você não sai mais. Enfim, Exu me avisou e Exu avisou a minha irmã. Graças a esse episódio, a minha irmã virou outra pessoa. Hoje ela trabalha, se casou, teve outros filhos e segue a vida muito bem. Graças ao Oxalá. Meu sobrinho Lucas é um ótimo rapaz, trabalhador e muito esforçado. Moral da história? Ouça os sinais. Exu não é demônio. Exu é guardião e eu agradeço por tudo. Obrigada, Ninha Assombrados. Espero que tenham gostado do meu relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Foi, ainda bem que não aconteceu nada pior, gente. Porque, já pensou? Ai, que perigo. Bom, teve aviso. E não foi só sinais, não. Tipo, a visão e ele falando ainda, né?